E aí galera tudo bem com vocês? Eu estou aqui com o J2 Pro e eu fiz o vídeo mostrando o Free Fire rodando sem aquele bonequinho preto e eu vou estar mostrando aqui o processador dele como vocês podem ver aí é um processador que tem quatro núcleos ok o meu aqui depois dessa atualização comigo não dá o boneco preto eu vou estar abrindo o Free Fire ali eu vou estar mostrando vocês o que eu faço aqui galera eu não tenho muitos aplicativos instalados como vocês podem ver aqui não tem muito jogo apenas o Free Fire mesmo instalado ok e os aplicativos básicos ok e o meu aqui tá rodando de boa galera ok eu recomendo vocês aí sempre tá fechando os aplicativos todos para jogar o Free Fire para não dar esse esse bug aí comigo não acontece isso vou tá abrindo aqui o Free Fire e eu coloco o meu aí sempre no e no 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 suave galera no padrão roda belezinha mas para gravar eu deixo no suave dá para me rodar aqui bacaninha ok eu dando as permissões aqui que eu tô gravando ok e tá pedindo esse pacotinho aí vamos tá baixando ele E quem não é inscrito no canal deixa aí um joinha e igual nos outros vídeos eu falei eu não sou um cara viciado no Free Fire eu tô aqui apenas mostrando aqui o j2 Pro eu tenho vários vídeos lá no meu canal mexendo com notebook PCs a minha intenção é que é só mostrar aqui o rádio é do celular não tá entrando aí em clima de Natal e tá mostrando vocês aí ok e eu vou tá mostrando aqui as configurações vamos lá para você ver aí que realmente tá no suave galera se quiser deixar igual o meu aí pode tá deixando e deixou lá nas configurações a esperar aqui e os anúncios o ok tem um olhinho aí vamos lá nas configurações como vocês podem ver aí ó o meu aqui tá no padrão galera não tem outra coisa que mexer eu vou tá colocando aqui no suave para me gravar entendeu roda bacaninha e não tem outra opção de gráfico aqui entendeu como vocês podem ver ali ok não tem nada demais parece que eu dei sorte aí com com o Free Fire no j2 Pro vamos lá tá rodando aqui uma uma partida ranqueada vamos tá testando essa invasão zumbi aqui que é nova parece vamos começar aí a invasão zumbi nunca tinha jogado essa invasão zumbi vamos lá ver o que que é clima de natal papai meu como vocês podem ver aí ó bonequinho não tá preto tá rodando bacaninha tô gravando aqui também vamos ver lá como é que é essa invasão zumbi aí nunca tinha jogado bola de neve aí ó demora um pouquinho para entrar aí galera o vídeo vai ficar um pouquinho longo mas vamos ver se vai compensar para vocês aí qualquer coisa pode estar deixando aí na descrição os comentários ok vamos tá pulando aí logo de cara vamos tá vendo aí cadê a zumbizada vamos lá clima aqui tá um pouco diferente nunca tinha visto e vamos lá tá pulando pular em cima desse zumbi aí vamos ver o que que nós vamos arrumar aí com esses zumbi eu acho que eu pulei no lugar muito bom não viu achando que tem muitos zumbis aqui nessa região galera acho que eu não vou me dar muito bem aqui não opa opa vamos sair correndo aqui que esses zumbi vai me matar como vocês podem ver galera não tá travando nem nada e eu tô gravando ainda vão tá tentando pegar uma arma aqui no momento nós escapar desse zumbi vamos lá ó o zumbi que já me deu uma uma metranga aqui melhorzinha vamos lá tá tentando aí destruir a zumbizada zumbizinho aí foi bacaninha já tem o camarada atirando lá no zumbi tá pegando aqui o cogumelo tá reforçando o sangue aí eu peguei o o coletezinho também capacetezinho lero lero vamos lá ver onde que tava o camarada tá cheio de zumbi aqui tô com a linha até bacana aqui vocês podem ver aí não repara o barulho de fundo não que é meu menino e minha sobrinha brincando aqui tá dando uns lagzinhos aí por causa da gravação não sei se vai dar pra reparar aí no vídeo galera passei já a mesma coisa eu vou pôr elas eu quero é pegar o zumbi opa opa de 12 aí ó 12 mais rapidinho não sei se isso é 12 bom que esse zumbi aí ajuda demais né você já fica preparado um coletezinho melhor aqui pegar essa metrana aqui opa tem o camarada atirando em mim aqui alguém atirando em mim aqui eu nem vi de onde que veio tá recuperando a saúde aqui o camarada atirando em mim aqui não sei morri galera é isso aí quem gostou do vídeo aí dá um like escreve no meu canal como vocês podem ver aí o j2 pro rodou bacaninha aí deu umas travadinhas aí mas é por causa do gravador eu coloco sempre aí no suave é isso aí galera valeu fui